Há um século que não faltou ninguém Ojeto com este nuvem, mas por mim está sem Pois deixo a terra, acho que é desta Levo o melhor fato e forco-me na festa Há um século que não faltou ninguém Exceto com este nuvem, mas por mim está sem Pois deixo a terra, acho que é desta Levo o melhor fato e forco-me na festa Meu mega é que o mega, tão famigerado Mas fui jurado, meio gelado Incomplexado, alismado, o género já paro Já nada, por defeito, congénito, inacabado Falta-me diversas peças, por isso não me peça As atitudes crescidas e coisas dessas Esta gente que me detesta, esta górgia não presta Se tivesse uma corda, empurrava-me na festa Só as festas, um apocalipse que me preste Ao primeiro dia da primária já estava em cheque Ainda vou matar o tag Me roubou a bicicleta, corrida-se a vivinha Em que lugar cruzava a meta, 14 de 2 de cartas Mas se não interessa, a minha cena não é essa A tutanga, quando és puto e levas estanga O mal é gigante, a adulto viras monstro E não te safes da panca Há um século que não faltou ninguém Exceto com este nuvem, mas por mim está sem Hoje deixo a terra, acho que é desta Levo o melhor fato e bordo-me na festa Há um século que não falo com ninguém Exceto com este nuvem, mas por mim está sem Hoje deixo a terra, acho que é desta Levo o melhor fato e bordo-me na festa Este complexo não é inédito como édito Tenho crédito por querer matar o pai Mas eu só quero matar um prédio Quero um remédio para assassinar o tédio Causado por este cimento e esta carne com alho de ferro Faz-te mal ao século, eu bem sei que sou periférico Então deixa-me orbitar, doar e continuar sem mérito É que estes olhos não são bons para fazer planos É que nem consigo desquimpar entre os zombis e os humanos E com estas pernas nunca vou subir na carreira No máximo apanho a carreira como rotina a vida inteira Por isso quando atende a pergunta quem quer ser milionário Eu paro, levanto o braço e faço figura de otário Não tenho jeito para negócio e só no ócio sou ágil Por isso não tem mão nos chocos para fazer dinheiro fácil O meu parceiro monstroável, feito de Playmobil Submarinos destruidores com carimbos na caixa Rasgar batidas com frases imperfeitas Até o mundo respeitar as nossas garas feias Há um século que não falo com ninguém Exato com este nuvem, mas por ninguém dá-se bem Hoje deixo a terra, acho que é desta Levo o melhor fato e porto-me na festa Há um século que não falo com ninguém Exato com este nuvem, mas por ninguém dá-se bem Hoje deixo a terra, acho que é desta Levo o melhor fato e porto-me na festa Este complexo não é dedipo Quero entrar no médico Por não querer matar o pai E só querer matar o prédio Este complexo não é dedipo Quero entrar no médico Por não querer matar o pai E só querer matar um prédio Este complexo não é débito Quero entregar-me um médico Por não querer matar um pai E só querer matar um prédio Há um século que não falo com ninguém Exeto com este nuvem, mas por mim dá-se bem Hoje deixo a terra, acho que é desta Levo o melhor fato e forco-me na festa Há um século que não falo com ninguém Exeto com este nuvem, mas por mim dá-se bem Hoje deixo a terra, acho que é desta Levo o melhor fato e forco-me na festa Há um século que não falo com ninguém Exeto com este nuvem, mas por mim dá-se bem Hoje deixo a terra, acho que é desta Levo o melhor fato e forco-me na festa Há um século que não falo com ninguém Exeto com este nuvem, mas por mim dá-se bem Hoje deixo a terra, acho que é desta Levo o melhor fato e forco-me na festa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL